Galera, vamos jogar então agora a partida do matchmake, olha que raridade, matchmake, tô aqui com o Gago, com a Japa, com o Brown e com o Ricardo Leper, que tá desmano, Ricardo Leper é global, ele tá ali de xerife, só de zoe, tá dormindo já já? É, então nós estamos jogando com esse maluco aqui, né, matchmake e matchmake, né, então, bora, o Gago é o melhor capitão, o Gago é o melhor capitão, eu ia dizer que é o melhor coach, mas o BCZ fica nesse sentido. Verdade. Ah, o Gago pode ter o melhor coach em TV. Isso, essa gente tá bem errada, né. Não vai pra enfrentar a USP nessa distância. Pois é. Ainda mais no matchmake. Mandei um HSzinho ali nos caras. E aí, Gago? Ah, vamos lá, Gago. E aí, Gago? Olha lá, larguei meu HS lá. Tem outro som. Olha o carro, olha lá. Tá chegando, tá chegando. Caramba, no carro. Pô, cadê-lo, ele maluco no carro, velho. Ah, tem um menos noventa no fundo, eu acho. Tem varanda, tem varanda. Aumenta sessenta. Aumenta sessenta. É um varanda, nossa, que nem. Nossa! Tá vazada pra ele, ó. Tá super bom. É isso. Boa. Não sabia se era uma cabeça. Nice! Amédias. Vai trocar pra ele, que contratação, hein. Joguei pra caralho, assim, acho. O fone do vida tá transparente. É transparente. É um fone especial de streaming. A edição limitada. A edição limitada. A edição limitada. Acho que não, ele já foi e voltou. Nossa, aí, eu tô no fundo. Boa, amarelo. Tem mais, tem mais, tem mais. Opa. Tô mirado, tô mirado. Tô mirado. Vou fechar pra você, já. Tô sem varanda. Não precisa, já tá. Tô todo fechadinho aqui. Bomba livre. Vinha a casa. Nossa. Nossa, o cara me onou, velho. Tem a calaramba lá 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 dentro. Ó, tô no CT. Boa. 4K. Morreu. Matado. Quer matar? Ah, tá indo. Boa. Ah! Peguei. Que isso, gago. Tem que ficar. Tem que ficar a fremo. É que isso é. Quer aquele volta? Quero. Valeu. Isso não é desafio. Tô indo B, tô indo B. Vambora. Tô sem frego. Tô sem frego. Ih, carai. Meu irmão tá ali, velho. Outro time. Um monte de dubidão sem frego. Eu vou acessar. Quem é que dentro e sai tanto do canal? Passaram vários deles. Passaram vários deles? Um, cara. Tem um. Cego. Qualquer um. Qualquer um. Uma coisa doa. Ai. Ai. Ah, tá. Especionou dois buracos. Mais um bombeão. Um buraco. Um buraco. Quasei. Meio é meio, meio é meio, meio é meio. Pode sair da porta. O jato não é pra defesa, o planto tá em cima. Meio TR. Eu acho que ela tá base TR, cara. Passou base TR, pra escuro. Ah, o cara saiu lá já. Esse meu clã é muito bom, velho. Esse essa tá meio baixo. Tá merda, volume, volume. Esse tá off? Não, a gente foi jogar um antimake porque... sei lá, mano. Pessoal, recorde que tem muito Gamers Club no meu canal. Vamos pescar agora nesse round? Tá pescando, tá pescando. Tá pescando, tá pescando. É nada agora, né? Ah, Tek Tek. Tek Tek. Pera aí, quem mais? Ô, Brau, vai lá, Tek Tek, Brau. Eu dou uma pra Tek Tek. É, eu vou perder meu account. Que isso, velho. Caraca, tem Tek Tek. 4 Tek Tek. Pega, pega isso aí, pega isso aí. Vou pegar. Eu comprei uma, cara, gente. Você ruxa meio, ruxa meio, Ricardo. Eu vou operar e escuro lá então. Eu vou comprar uma W. Faltou 100F pra Tek Tek. Nossa, seu pobre. Dá um cover aí pra mim. Tá, vai toque aqui, ó. Vende essa flash aí. Vai, vai, vai. Ai, que demora. É pra varar meio aqui, ó, Brau. Estou ansioso, estou ansioso. Compra lá o pink eu vou. Não, eu vou ruxar. Vai ruxar, ruxa mesmo. Tá, vai ruxa. Você não dá cover pra mim. Não compra não, porque se a gente perder a rodinha, você vai drop. Vambora. A gente é vida louca, mas tem um limite, né? As coisas que essa galera fala no chat. Que isso? Que isso? Que isso? Não tem ninguém, não tem ninguém. Não tem ninguém mesmo. Ai, tinha um cara aqui escuro os caras. É, é feito na minha frente. Ai, já, foi pra matar o inimigo. A já, foi pra matar o inimigo. A já, foi pra matar o amigo, tá ligado? Eu vou ser expulsa. Mas vê esse tipo de pessoa. P, fundo. Esse cara deve ter passado. Tá vareta, tá vareta. É, vareta. Tá vareta, tá vareta. Noi, cara. Noi, cara. Vamos cruxar de novo, cruxar de novo. Eu não sei nem quem me matou aí, mas... Eu matei o Junior, velho. Uma bala só na cabeça. Eu matei o Ernie. Eu matei o Ernie. Eu quase matei quem? Eu matei o Brown, acho. Eu dei uma bala na cabeça de alguém. Eu matei o Brown. Quase me matei o Brown. Quase me matei o Brown. Saiam dois, um morreu. Morreu. Merafone, merafone. Gostaria. O cara tá jogado na base do T. Mano, não valei uma vez, maluco. Vai para cima ou para direita? Direita, direita. Olha um morto aí, cara. Olha o morto aí do sub. Valeu-se pelo sub, morta. Ai, que coisa. O cara sozinho vai ganhar um rodo. Ó. Os caras estão dando aula. Os caras do Betis Reis estão dando aula pra gente de como enfrentar alguém pra falar. Como enfrentar alguém de TEC-TEC. Como enfrentar alguém de TEC-TEC, velho. Jogaram muito bem pra isso. A WP e encurtar distância ali de sub-internador foram excelentes opções. Muito obrigado, Borta, pelo seu sub. Tamo junto nesse filme. Vem, entra no Discord aí. Participa aí, mortão. Mortinha, mortão, do cabelo azul, velho. Eu tenho. Eu tenho. Ruxa bem, ruxa bem você, Ricardo. Vamos lá, capa. Eu vou ganhar essa parte de TEC. Vambora. Passou agora. Passou segundo agora. Ai, fodeu. Eu não passei. Vamos lá. Tá amanhã. Matei o TEC. Flowing fire. Nossa! Descalde da base. Fudeu. Valeu já. Eu tô pegando o beck. Arrochou fundo aqui. Fudeu. Nossa senhora. Fudeu. 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 Será que ele pegou a tek tek? Pegou a linha lá na base de terra. Será? Fudeu. Fudeu. Porra. Virando o meio, entrou o meio vai ver. Terrorists win. O Bida é tão pro que ele tem uma tek tek stat stat. Com 96 kills já. 95. Vai aumentar pra cena essa batida aqui. É, ontem eu tava treinando minha gag. Agora eu tenho que ir de ataque via a cadeira. É, onde é que acabou? Acabou a tentação. Vai você já, aproveitando. Passaram um, dois... Não sei mais. Smocaram tudo. Calma, nerd. Quem é? Matei, matei, matei. Porta, porta, porta. Nossa, que... Que spray bão, hein. No fundo, no fundo. No fundo? Vão pra A, vão pra A. Vão pra A. E aí, pra A? Ele tava afundindo os tec-tec. Eu vou aqui, eu vou aqui. Caralho. Vou doar um teclado pra esse moleque com shift. Seu shift tá quebrado. E aí... O maluco perdido em nada, mano. Eu vou doar um fone pra esse moleque, hein. Quer um tec-tec, ok? Eu, 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 eu. Eu tô pra uma K. Tem quanto vai passar B aí. Vou ruxar B aqui. O Marcos pode ir fundo, hein. Tá, tá, a gente pode ir fundo com vida. Sim. Eu acredito. Passou ninguém B. Passou um nele? É o bot? É meu. Parece bot, mas não é bot. Parece bot, mas... Passou um pra B. Puta desumildade, mano. Muito atrasado pra B. Eu tô pra B, talvez. Cal, cal, cal. Eita. Ah. Tá B, é louco? Pela B, eu tava B. Meu tempo de explodir. Ih, é hunchback tec-tec. Vambora. Vambora, Max. Vambora. Max, Max. Max é um... Max é o Ricardo Leandro, eu juro. Ô, Ricardo Eletro. 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 E o cara foda. Acho que o Jô Caveler, de vida. Puxou, será? É porque não é pra jogar. É... O Jô Caveler! Eu sou minha espelha. Eu vou embora um granado! Não mata! Não deu tempo Não deu tempo Por que? Ah, era eu? Porra, não! Quem mais que não era assim? Só tinha um cara vivo Tinha dois, porra Não, só tinha um Ah, tava atirando Desgraça Eu vou ver Eu vou ver Ação Que isso, o Gago não tá puro não O Gago não tá puro não Varanda, miado O cara Rusko bangando, velho Chegamos pra ajudar o Gago Obrigado Manta lá, primo Tô precisando de uns pontinhos Tô precisando de uns pontinhos Que que foi Que que foi, mano? Que que foi, cara? Eu não fiz nada, mano Que isso, cara Nossa Eu tava mirando no cara na base ali E você smokeou, cara Eu smokei bem antes, mano Eu tava mirando desde antes de você Ah, então Você gravou no maluco Molotovou e eu smokei Aí eu consegui matar Não, mas eu fui pro buraco e vi o cara Eu vi o cara saindo da posição Eu tava um buraco Mas eu não Nossa Passou um agora Aceita isso Ah, olha o outro Passou um só, hein Tá no altar, tá no altar Boa Eu não vi tão junto Mano, tem uns caras Vai ser aqui Caralho Mano, tem que melhorar, mano Não tem como não Nossa, vai ser T, como assim? Também não tem Esse cara não sai da base, mano Não tem como não Dropa uma tecla pra alguém aí, ô Pro Ricardo Mas dá uma tecla aí pra mim Tá sem graça Eu dropa mais uma tecla também aqui Puxa a beira, Jack Mas confia Eu tô manchando o futebol do TACT É Quer ver com ele Vem de novo Vem de fundinho, hein Ah, eu vou marcar a meia Passou um Passou dois por três Passaram Passou três Eles tão passando só Mas eles tão baralho, eu acho Porque é o negócio Tem o bot atrasado da base Que vai sair daí Já, já, já lá, ó Uh, 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 uh No bote gado Bote gado Chitado Passou um mouque aqui Vem de onde Foi minha Smoke Escura o Baxão Mano, eu fiz uma Joguei resboot de qualquer jeito Foi perfeita, acertei em cima. Foi perfeita. Eu de correndo a varanda joguei só pra cima, tá ligado? Ela bateu e caiu de pé. Ah, atrás da caixa. Na porta ali também. Puxou bem. Puxou bem. Pum, pum, pum. É muito bom, mano. Quê tá aqui? Quê tá aqui? Quê tá aqui? Tô lá. Como é que tá a vergonha de tá negativa num jogo desses? Eu não vejo ninguém aos três rounds, eu acho só no passagem meio que eu vi, hein? Passou ninguém, eu acho. Passou ninguém, eu acho. Passou que meio incentivo ao tirotei. Coitado, cara. Tem um escuro. Escuro baixo agora. Escuro baixo, hein, guys. Escuro baixo, hein, guys. Tô vendo igual na cara. Tá pro escuro ainda. Tô, mas tá no escuro. Mais ninguém escuro. Mais CP. O que é? Acho que tem meio... Atrás... Atrás da porta do meio tem um, cara. Tá queimando. Não. Você acha que vocês querem subir patente desse jeito? Como assim, mano? Nosso gap tá 26 barra 4. E aí? Tá mudando disso aqui também. Vamos ruxar na B, Max, de TEC-TEC, moleque. Vambora, que é sucesso. Isso. O que é? Ó o lepra, velho. Boa, Max. Ricardo, Max. Ricardo, Max. Deu ruim, deu ruim. Tem um aí. Fudeu, deu ruim. 4 PHP aqui, velho. É, ou seja, pô. Tem um meio pra esquerda. 14. Fudeu. Destrubaram. Droga. Achei que não tinha ali atrás. Sei lá, acho que tô mocado. Ninguém sabe. Aí, bro. Faz uma. Vai mesmo? Aí o cara passa por trás dele e dá a faca na ele. Nossa, pode crer. Aí, né, Guedes? Vai ser show de gol. Tentei, mas não acertei, Guedes. Não sei quantos que eu tenho pra dropar. Quanto que custa, né, Guedes? Cinco mil e quatro. Cinco mil aí. Acho que é... Quinhentos? Cinco setecentos. Cinquinhentos? Cinco setecentos por aí. Aí, tá só lá pro nó. Ô, reflexo, hein? Que reflexo, hein? Ah, velho. Pô, caramba. Eu acho que a gente tava indo embora, tá ligado? Eu pulei e não me liguei, ó. O cara foi que acho que a gente não vai usar a Negev, velho. Tá, tá comprado já aqui, ó. Não dá nem pra dropar, velho. Não dá nem pra dropar. Tá dropado. Puxa fundo aí, cara. Puxa fundo aí, cara. Puxa fundo de Negev. Toma bomba aí. Vambora. Vambora. Vamos, vamos, vamos. Vou tô chorando. Ah, cara, que Negev lida ou Gagor? Não sei. Vangar por cima aqui. Vangar por cima aqui. Não, matei. Não deu bom, não. Eita! O Biddle é bom com essa arma, filha. Eu tô atingindo smoke. Cara, Negev atirando de tequinha é boa. Eu tô atingindo o cara de Negev. O cara de Negev. Ah, não. Tô atingindo-se. Ihhh. Ah, não! Dois, dois. Mais um ali. Olha o cara de Negev. Ah não! Tem! Tá lá no meio, Tress. Tem um aqui, não tem? Eu ouvi. Tá aí? Tá aí mesmo, no elemento. Tem varanda aí, Sam. Varanda aí o cara... Varanda. Passou, passou. Passou, passou. Vai sem mira, sem mira. Saiu. Vem, vem. Vem, vem, não. Nice, já. Clutch Master e FNX. É, quer dizer... RIP. 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 Puxa e-mail? Tanto faz, né? Puxa e-mail do albereta? Puxa e-mail do albereta? Puxa e-mail do albereta? Desculpe. Puxa e-mail do albereta. Porra! É que eu falei muito no... Tá ligado? Ok, Bebe. Basicamente, vai. Tem que fazer um round só de Zeus. Ah Melou bastante, mano Tem uns crubados Ai, ai meu Deus Ai, ai errei Tô com 10 de ba... Eu vou tentar pegar a mão Se eu morri, hein, vamos fazer isso Calma aí Calma aí 10 bala tem que matar 2 times inteiro, cara Calma, mas eu não sou você, né, Bidala Ei, foi A ou B? A Foi A É a do albereta na caixa gorda Oh, meu Deus Vou ver se você ganha... Ah, já gastou Porra, tu não pega 5-7 é bugado 5-7 é bugado 5-7 é bugado É bugago Ô, Brown, tá ligado, né A gente é parceiro já, então Tá ligado A gente tem que fazer um round depois só de... 5-7 é só funcionando na mão do Bolt e do Rico, filho E do seu E do seu Também, é Ai, ai Dois de fundo já Três de fundo Comeu, comeu Vou tirar os caras de chão Barada Cai! Bro! É o boy Tá matando Nossa Ai, errou Caralho Era em cima de você Nossa, matei Vamos pro fundo Vamos tomar aqui Tem dois pro fundo, então Fudeu Vanda a caixa branca Pua! Ah, se eu passei aqui, eu vou Vambora, vambora Pidora, depois Listinho Listinho? Listinho Eu sou o Listinho Ophálio Fale Vou ficar todo mundo no CT aqui, segurando a HE Passa o 5B Põe em shots 5-6 A Japa é AK como? Meu, dias de luta é dia de glória, né? Fazer o quê? Tem dia que a gente joga bem, tem dia que a gente joga mal É, aquela que começou a jogar comigo agora só Cara, vai ser varanda rápido Varanda, varanda, varanda Tem medo também Tem medo também Tem varanda junto Sim, vangar aqui Deve ter que escurir, então Pedro, olha Tem que escurir o baixo Que o rombado me varou a caixa gorda Também dele morro aqui É bem? Nossa, eu caguei Meio? Tem um varanda com o hs A porta é a porta, a porta, a gago A porta é a porta, a gago C4 Varanda Tem mais varanda, vida Aqui, aqui no meio Tem um cara aí, o... Na esquerda DHS DHS A gente tem chuleiro Ah, que isso, velho O cara tá aqui Tá perdendo E aí, não vai Tá perdendo E aí, não vai Ah, beleza 92 em 4 Malditos Tick Hates Tá perdendo E aí pra cacete aqui Coletinho hein galera, coletinho Porra, se fosse a gente fazer mais um eco... Se eu fosse a gente, óbvio Se eu fosse a gente, ia fazer mais um eco pra teca no próximo round Ah, compremos Vou dominar a fundo aqui da respawn Bangar uma pessoa Boa que não tem posição, ninguém começou a andar se olhar e... Bangar uma pessoa Nossa, ia desbangar também Passou um pro fundo Vida Não morra 74 74 74 74 74 74 74 Ah, nossa, desculpa. Não vai ser o jogue? Ah, meu Deus. Pô, o Gabo acabou com o rolê, velho. Eu ia sentar em cima da cabeça dele, velho. Pô, cara, desculpa. Nossa, tô meio gay isso aqui. Eu ia sentar em cima da cabeça. Com pasta de amendoim. Qual é que é desse meme? É, piada interna. Piada bem interna. Eu não estava aqui ontem. Tem a ver com o caso do CNX. Meu amor. Verdade também. Ah, obrigado por apagar mesmo. Nada, nada. Vida ruxou fundo? Não, tô marcando. Varanda. Entrou. Que isso? Ah, como assim? Dei um HS nele. Ai, ai, ai. Tô abrigado. A bomba foi plantada. Tem um em cima. Ah, caramba. Vamo ver. Tô na, que é que é verde. Tô na, que é que é verde. Tô na, que é verde. O, Gago. Fala ai. O, Deco. Faz eco pra teco teco. Travendo teco teco. Caixa gorda. Caixa gorda. Tem um aqui. Caixa verde. Nossa, quase morri. Tô com 17. Entrou meio, entrou meio. Meio? Hã? Só não me mata de teco de zeus aqui. Eu tô com medo disso. Entrou meio, tá subindo. Entrou meio, tá subindo. Entrou meio, entrou meio, entrou meio. Ai, meu Deus. Buraco, 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 buraco. Buraco, buraco, buraco. Buraco, buraco, buraco. 2, 2 escuro. Não. Não chegou lá. Não, você nem viu, cara. Deu. Deu. Tô atirando escuro. A bomba foi plantada. Ai. Não. Eu bati o móvel no teclado, velho. Eu tava ficando mais perto, achei que ia dar. Teco, tareco, 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 teco. Bate a porta, Mauro. Pesca nele não é uma boa, não. Tô roxando o fundo aqui. Pega a pezinha varanda, ô. Robidão. Tá. Me vira até perto, então, Max. Vai, ô. Ricardo Eletro. Obrigado. Deu, 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 deu. Eu ia falar que ninguém ia entrar no meu fundo ali. Opa, não, smoke. Pegou. Bote o Wizzle. Tem um faro. Bote não tem graça. Tem meio, tem meio aqui. Tem meio? Eu tô, eu tô varando em cima. Ei não, escuro baixo. Os caras smogaram o fundo, mas tem agora nenhum. Agora vão bangar o fundo. Vamos smogar. A japa vai dançar. Ah, bonca, bonca, bonca. Ah, bonca, bonca. Vai entrar fundo. Passou um pro bomb. Passou um. Passou um. Eu cego. Passou um. Tem um ataque no bomb depois. Tá até pro fundo. Tem um ataque na rampa. 172 Tem uma tecla em baixo de você, bro Tem uma tecla em baixo de você, bro Ali ó, virginha Vai ser costinha Alguém mira fundo ai Tô indo lá Não, tecla Tecla, tecla eu podia Pega não Pega não Pega não Qual o problema Pega não Eu vou de magic boy aqui Eu tenho vergonha do que a gente ta fazendo aqui Eu não Ah deu Como é que eu não pego o bot Pega não Pega não Pega não Opa Cê bata aqui Cê bata aqui O cara tomou no peito aqui Não morreu mas ta quase Ai ai Pega não Pega não Tem dois bases de terra ai Tem dois bases de terra ai Tem um escuro baixo Pega não Tem um escuro baixo Entendi Tem uma Nossa quase Quase Hahahaha Tá fundo ultimo Gag é muito bom o Tec Tec, achou tua arma, Gag. Eu tô atrás dele, Gag. Lens. Ganhou o Tec. Que ironia. Eu peguei o AP de 150 moroso. Ganhou o Tec, velho. Nossa, gente, que vergonha. Nossa, eu saí do lado sem querer. Vai ser mais um aqui ou o Gamers Clan? O que vocês sabem? Esse jogo foi muito ruim. Tu. Tu foi muito ruim. Hã? Não, esse jogo. Ai, esse jogo. Nossa, você é louca? Eu não sou desumido assim. O cara é lá putão do outro lado. Ô, Bida. Oi. Você vai ficar até que horas, mais ou menos, jogando? Até você sair, Cebola. Até sair? Alô, gente. Alô, gente. Aí, pô. Não, amor. Oi, gente. Alguém quer passe de aminouir? Opa. É uma beleza, então. Pra nós montar um time e depois pra ir contra... Ah, monta agora. Monta agora. Monta agora. Monta agora. Monta agora. Pô, local vivo assim, gente? Como assim? Tem agora, Cebola? Vamos, vamos. Então, bora, então. Retorno, gente. Bora, então. Fechar até a escrita. Vamos no Mix. Faltam dois ainda. Astec do Cebola. Ah, que astec, Bida. Vira macho. É o mapa dele, velho. É o melhor mapa de Cebola. Olha quem fala. Ô, Japa, tudo bem? Oi. Oi, Brown. Oi, Clô. É o mapa dele.